Nesta semana a banda Euterpe Operária vai fazer uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães. Eu converso agora com o presidente da corporação Euterpe Operária, que é o Edinaldo Murilo Gonçalves, que vai dar mais informações pra gente. Edinaldo, fala pra nós como que vai ser essa apresentação? A apresentação, ela está programada para as 19 horas. O evento, como você já mesmo disse, é em comemoração ao Dia das Mães. Esperamos que possa atender ao gosto dos participantes. E vamos falar um pouquinho da banda Euterpe Operária, né? É uma banda mais antiga aqui da cidade, né? Quantos componentes ela tem? A banda hoje, ela está com 35 componentes. Atualmente, nós temos uma escola de música com 81 crianças de bairros mais carentes da cidade. Essa é uma parceria que a Euterpe Operária está fazendo com a Secretaria de Educação do município. Então, nós estamos podendo levar a música a quem realmente não tem condições de pagar os custos de uma aula de música. E como será a programação lá no dia da apresentação de vocês? A princípio, nós vamos começar com a música estilo Oviú e depois nós estaremos apresentando outros tipos de músicas, músicas populares, religiosas e uma música especial para as mães. Bem, Edinaldo, qual será a programação, então? A programação, a Euterpe Operária, ela inicialmente, ela irá fazer uma música, começará com a música estilo Oviú. Posteriormente, nós vamos apresentar outras músicas populares e uma música em especial ao Dia das Mães. O evento está marcado para começar às 7 horas da noite da próxima sexta-feira, dia 6. E onde que vai acontecer a apresentação? A apresentação será feita na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Que fica no centro da cidade. A entrada é de graça? Totalmente gratuita a entrada. Todo mundo está convidado, então? Com certeza. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos os familiares que possam levar as suas mães neste evento para que a gente tenha um bom público. Será uma grande homenagem? Com certeza. Ok, obrigado pelas informações, Edinaldo. Então, você não pode perder a apresentação. Será na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, às 7 horas da noite, na Igreja do Rosário. Lisa Favro, para o TVU Notícias. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.